E é isso aí, deu certo? Deu certo, guys, e aí, guys, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo show, beleza? Vamos nessa aí, eu sou o Rick, você tá aqui no Dofus, de novo, estamos aqui de volta no Dofus, tá? Primeiro de tudo, eu queria agradecer vocês aí pelo retorno, cara, primeiro vídeo de Dofus, já começou a subir o número de visualizações aí no canal, teve até comentário aí de um amigo nosso aí, de um inscrito nosso aí, pediu pra gente continuar, vai ter série sim, cara! Você que comentou aí, vai ter série sim, que várias coisas que antes tinha no jogo, que às vezes a gente achava um pouco maçantes, acabaram ficando muito legais agora, cara, então a gente vai com certeza aí, com certeza, eu tô animadas pra prosseguir com a série, mano. E nós temos novidades, acabei pegando esse mob aqui, porque esse aqui é um famoso mob mais por menos, vocês já estão ligados na minha política de mob mais por menos, eu vou reforçá-la hoje com vocês aqui nesse vídeo. Por quê? Porque eu tenho novidades, guys, a primeira novidade é que nós cinquentamos, rapaziada, isso mesmo, Blood Band chegou no level 50, tá ligado? Eu já vinha planejando aí no level 50, nós temos também level 40 já de lenhador, a gente já tá podendo cortar... Puta, eu tô dando uma porrada da minha espada, porque ele empurrou a espada pra mim, velho, é mole. Maldito Javali. Eu tenho agora um poder aqui que é Berserker, velho, que ele, quando eu lançar ele, eu ganho potência pros danos que eu levar, tá ligado? Então quando eles encostarem em mim, eu posso usar o Berserker pra ganhar um pouco de potência. Bem que eu já vou levando dano aqui, por quê? Porque ele já tá empurrando a minha espada contra mim, velho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a potência aqui em mim e vou começar a bater nesse Javali, velho. Ih, eu vou encostar, mano. Vai por mim. Vou encostar. O Javuzo já tomou uma porrada, eu vou levar do melee lobo. Que beleza, hein, cara? Valeu por você ter feito isso. Muito obrigado, velho. Agora vamos... Agora já potencializamos. Ó como sobe o dano que a gente causa, cara. Eu só não sei mais como é que a gente faz pra ver qual que é a potência que a gente tem, tá ligado? Mas tem um lance aqui que mostra todos os status nossos aqui. Com certeza vai mostrar a potência do personagem. Espada bateu, quebrou, o cara matou. Eu peguei esse mob porque era o mob mais por menos 20k de XP por dois inimigos, tá perfeito, tá ligado? Aqui já não compensa muito, ó. Se for muitos inimigos pra 19k de XP, compensa mais você matar esse Arvac Ninja aqui, beleza? Mas vamos primeiro pro conteúdo total do vídeo e depois a gente retoma, beleza? Então o conteúdo principal da coisa... Primeiro tipo, a gente tá no mapa, velho. Era pra gente tá pra cá. A gente subiu horrores. Horrores a gente subiu. Vamos descer. Eu não sei porque eu tava indo pro outro Lumber Camp lá em cima. Puta, tá cheio de mobs mais por menos. Eu vou ter que fazer esse vídeo pra vocês explicando no meio dos mobs mais por menos, guys. Porque os mobs mais por menos... É mó raridade, tá ligado? Só que esse bônus de Barbarian aqui tá me quebrando as pernas, velho. Pensa num bônus que tá me quebrando nas pernas. É esse. Porque eu mato ele a partir do momento que eu uso um feitiço. E caras, eu não consigo atacar sem um feitiço. Mas a gente tem que fazer umas coisas nesse vídeo. Inclusive colocar nosso set do nível 50 e falar sobre sets. Então esse vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. Ou talvez eu divida ele em duas partes, tá ligado? Não sei se isso vai ser necessário, mas a gente vai decidir já já. Certo? Porque é importante vocês entenderem aí o que acontece agora do nível 50 pra frente. Qual que é o próximo passo, né? Então como eu ia falando pra vocês, as novidades é que a gente pegou o nível 50 com o char. Pegou o nível 40 de lenhador. Então a gente já pode cortar a madeira de nós, tá ligado? Que são as nogueiras, né? A gente passou a poder cortar nogueiras agora. Isso não mudou, tá? Antes era a mesma ordem. Primeiro você corta freixo, depois freixo e castanheiro, depois freixo e castanheiro e nogueira. A próxima é o carvalho. No level 60, acho que é o carvalho. No level 80, acho que é o bordo. Aí no level 100 vem o teixo. Depois vem a cerejeira. Eu não me lembro direito, guys. Mas entre a cerejeira não. Acho que depois vem a olive violet. Que fica lá perto de Brachmar. É onde você acha árvores desse tipo. Lá na floresta dos koalaks também você vai achar árvores desse tipo. Se nada disso daí mudou, tá ligado? Vocês estão ligados que eu manjo das localizações do bagulho aqui, né, velho? Eu tenho um pouco de experiência, mano. O jogo mudou tudo, mas eu continuo com um pouco de experiência. E a gente tá ganhando coisa pra caramba, né, mano? Isso aqui é uma bota, velho. Olha. Isso aqui são cintos que a gente dropou. Ó, essa é a madeira de nogueira, tá? O que eu vou fazer com essa madeira de nogueira? Eu vou transformar em tábua? Ainda não. Por quê? Eu quero ver como é que tá a flutuação de mercado dessa madeira primeiro. Eu quero saber se o valor dela caiu, como caiu o valor do freixo. Beleza? Então a ideia é a gente ver primeiro como é que tá o valor dela no mercado. Se o valor dela no mercado estiver ruim, aí a gente adota uma outra postura. Que é transformar ela em tábua pra subir o nível de lenhador mais rápido, tá? Se ela tiver um valor consideravelmente bom, então a gente pode considerar no caso das nogueiras, ao invés da gente vender o que a gente conseguir cortar, ao invés da gente transformar em tábua, o que a gente conseguir cortar, a gente vende e faz um dinheiro. Porque eu vou mostrar pra vocês o seguinte, eu já tenho um set de level 50, só que assim, ele tem só quatro partes e esse set foi quando eu assinei ele da última vez que eu voltei a jogar. Que eu nem joguei muito, eu só coloquei um Huppermago no level 50, que são os vídeos do outro canal. E esse set acabou ficando lá, sobrando. Então eu vou pôr esse set no Bloodbane. Inclusive ele é um set que vai subir um pouco a minha inteligência. E eu tô usando muitos ataques de int. Como vocês podem ver, o sofrimento positivo que eu tô aplicando pra dar mais dano, ao invés de recuperar a vida, ele tá ligado com a inteligência do personagem. Então o set de int, pra mim, ele não é tão ruim, entendeu? Pra mobs era melhor eu ter um set de terra, porque eu poderia usar a absorção, que rouba a vida, né? Então eu poderia ter mais sustain, tá ligado? Mas eu não sei como é que eu vou fazer ainda isso, então eu tô cortando madeiras aqui por enquanto. Mas eu vou levar a gente lá pra Sufoca. Teve algumas novidades também, que eu não conhecia no game, que foram adicionadas junto com o level 50. E eu vou mostrar uma delas pra vocês logo menos, que é uma das novidades que eu achei mais da hora. Inclusive, inclusive eu vou ter que mostrá-la pra vocês realmente, porque depois que eu terminar essa batalha, o meu boneco vai andar bem devagar, já que eu com certeza vou ficar com uma sobrecarga gigantesca de peso. Eu já tô até no 41 de lenhador, guys. Porque quando eu subi pro level 40 de lenhador, eu tava aqui pegando o level 50, e eu acabei ficando por cortar umas árvores aqui. Talvez dê pra gente fazer tábua de madeiras também. Deixa eu ver se a gente consegue fazer alguma coisa, usar. A gente tem 226 castanheiros, 255. Dá pra fazer, dá pra eliminar toda essa madeira, velho. Basta a gente vir aqui, ó, pra eliminar toda essa madeira. Ah, e eu não posso. Eu vou ter que dropar coisa no chão pra poder fazer isso, velho. E o pior, mano, é que eu acho que eu tô excedendo peso pra cacete, brother. Eu vou fazer o seguinte, eu só espero que eu não me lasque. Então, bem rápido eu vou fazer a tábua pra pegar a madeira de nós de volta, velho. Isso aqui dê merda. Se alguém entrar aqui, o cara pode pegar as minhas 100 madeiras de nós e levar embora. Já pega a nós aqui, antes que dê alguma merda. Beleza, ainda bem que não tinha ninguém aqui. Por isso que é bom, às vezes, você trabalhar em alguns lugares, tá ligado? Alternativos, né? Só pra vocês verem nas nossas receitinhas, Aqui, agora, a gente tem a tábua de grelhar, né? A gente tem, ó, a tábua de grelhar, a gente pode usar 10 nós, 10 castanheiros e 10 freixos. Pra fazer essa tábua aqui. A gente tem a tábua compensada, a tábua aglomerada. Tá, tábua compensada, é a que a gente acabou de fazer, a aglomerada é a que a gente acabou de... Tá, da 131 de XP você fazia as tábuas com a nós, as de grelhar. Então, se a nós não tiver um valor bom de mercado, a gente pode usar a nós pra fazer essas tábuas de grelhar. Porque isso vai ajudar a gente a subir muito rápido o nível. Vocês viram que a diferença de XP de uma pra outra é muito grande, tá ligado? Então, a gente pode usar isso a nosso favor. Beleza? Vamos lá. Em termos de boneco, no level 50 as coisas não mudam muito, tá? Mostrando aqui pra vocês, ó. Eu continuo upando todos os pontos na vitalidade, porque eu sou um sacre, era isso que eu tenho que fazer. Esses pontos vêm todos de set que eu tô usando, né? Todos os equipamentos que eu tô usando, na verdade. É de onde vem esses pontos aí de sabedoria, um pouquinho desses pontinhos aí que vocês estão vendo, tá? Isso tudo vem dos sets, tá? Porque na verdade, na verdade mesmo, eu sou só um cara cheio de vitalidade. Essa é a única coisa que eu upo aqui, tá? Eu acho que isso não vai me dar nenhum prejuízo. O único prejuízo que isso pode me dar é que eu tô upando a vitalidade sem me preocupar com os pergaminhos, né? Eu não sei mais se os pergaminhos têm que ser usados em ordem, ou se isso foi retirado. Talvez isso tenha sido retirado por causa da mecânica agora de obtenção. Vamos nessa. Level 43, show. Mas vamos falar das novidades. E de poderes, né? Deixa eu falar um pouquinho dos feitiços também. A gente ganhou o Berserker, que é esse feitiço aqui por um turno. Tá aqui, ó. Durante um turno, quando o lançador sofrer danos, ele ganhará potência. A quantidade máxima de potência acumulada depende do nível de sofrimento do lançador no final do seu turno, tá? Não funciona se o lançador estiver com sofrimento negativo. Acrescenta duas cargas de sofrimento. Então, eu uso isso, eu acrescento duas cargas de sofrimento, eu vou continuar sofrendo. E aí, por exemplo, a potência que eu ganho não é com base no hit que eu tomo. É com base no sofrimento que eu tenho. Beleza? Então, você vê que a potência que você vai ganhar, ela não é uma potência indeterminada, tá? Ela é uma potência determinada. Pelo menos é o que eu entendi aqui. Então, se você tiver cinco sofrimentos, por exemplo, você vai ganhar bastante potência, tá? Uma potência máxima que você pode utilizar no seu próximo turno. Ele não fala aqui quanto tempo leva, ele não fala aqui, na verdade, quanta potência. Ele só fala que o intervalo de relançamento é cinco turnos. Mas ele não fala, por exemplo, quantos turnos eu fico com o efeito do Berserker, tá ligado? Então, eu não sei, na verdade, dizer isso daí. Eu acho que é um turno só e aí você usa a potência. Ele também não fala quantos turnos dura esse acúmulo de potência que eu vou ter, beleza? Transferência de vida, a gente vai ganhar no 56. O próximo passo pra nós é a punição, tá? A punição é uma skill divisora de águas do Sackler, tá? Então, existe o Sackler pré-punição, Sackler pós-punição, tá? Isso vale pro PVM e também vale pro PVP, porque na punição o bicho vai pegar. Vamos deixar pra falar da punição quando a gente chegar no 62. Quando a gente vai chegar no 62? Não sei, guys, porque até agora, como eu tinha o Huppermago, esse char tinha 2x de XP. Então, eu tava ganhando a XP bufada, tá? Agora, é no mano a mano, porque acabou o buff de XP, uma vez que ele agora é o personagem mais poderoso dessa conta. Então, o Huppermago agora passa a ganhar duas vezes o XP e esse cara passa a ganhar XP normal, beleza? E, obviamente, os outros chars que tem nessa conta, que um dia eu vou mostrar pra vocês, eles estão ganhando o XP vezes 3, vezes 4 e todos os seus criavam ganhar XP vezes 4, tá ligado? Que é o que acontece no game. Então, na verdade, é assim, agora é que vocês vão ver o quanto a gente pena pra subir de level. Mas eu vou dizer pra vocês, não é tanto, cara, porque se eu for ganhando de 20 ou 30k de XP, em uns 20 mobs eu subo. O que é importante, né? É o que eu vou falar aqui pra vocês agora. Agora, do level 1 até o level 50 e do level 50 até o level 100, sempre procura os mobs do tipo mais por menos. Esse aqui, por exemplo, é um mob de nível 157, tem 3 Arvracnidius Franzino, 1 Prespic e 1 Mililobo por 24.000 XP. Ele não é um mob que vale a pena. Como eu descobri isso? Eu sei que pra matar um Arvracnidius você pena um pouco, porque o Arvracnidius, ele tem self-heal. Ele não pode healar o colega do lado, mas ele pode se healar. E o heal que ele dá nele mesmo, às vezes, é muito cruel. Às vezes ele tá com 50 de vida, ele tem 400 de vida, e de repente ele se heala, tipo, 356 em um turno. Acabou. Você vai ter que começar a matar ele tudo outra vez. E eu não consigo causar dano letal nele, entendeu? Pelo menos não antes de trocar o meu set. Depois que eu trocar o meu set, a gente conversa de novo com esses Arvracnidius. Mas, por enquanto, eu não consigo dar dano letal nele. Sem dar dano letal nele, fica difícil de matar ele. Imagina três dele. Então, esse é um mob que não vale muito a pena você investir tempo pra você poder pegar, porque você vai ter muito trabalho pra se livrar dele. A melhor coisa que você faz é procurar mobs mais por menos. Por exemplo, se você achar um mob que tem um mililobo e um javali dando, sei lá, 17k de XP, esse mob vale muito mais a pena do que esses três Arvracnidius. Porque você vai terminar esse mob em, tipo, menos da metade do tempo que você vai demorar pra matar aquele Arvracnidio. Vai perder muito menos sangue, o que vai fazer com que você coma menos pão, que é o teu suprimento pra você, tipo, não precisar ficar esperando sua vida recuperar de um mob pra outro, entendeu? E vai te economizar bastante tempo. E, assim, duas mobs de 15k de XP que você termina em dois minutos, mais vale do que um mob de 30k de XP que você vai demorar 15 minutos pra matar, entendeu? Então, quanto XP você não perdeu nesse tempo que você demorou? Então, procura sempre os mobs mais por menos, tá ligado? Esse mob aqui, ó, de 11k de XP, ele é um mob menos, por quê? 11k de XP não é muito XP pra você matar dois Arvracnidios. Então, tipo, agora, como que você determina isso? Feeling, tá? Eu cheguei nessa floresta e comecei a cortar madeira muito cedo, velho, muito cedo, entendeu? Então, tô aqui cortando madeira há um bom tempo. Vai por mim. Eu já sei quais os mobs que tem aqui, quais os perigos que eles me oferecem. Então, eu já sei distinguir quando eu tô andando por aqui e encontro um mob mais por menos, entendeu? Então, pra mim, é mais tranquilo. Eu já tô andando nessa floresta há algum tempo. Toda vez que eu começar a andar num lugar novo, eu vou ter que determinar o que são mobs mais por menos naquele lugar novo pra mim, entendeu? É bem normal isso aqui. Esses dias mesmo, hoje mesmo, na verdade, eu tava ali embaixo, ali perto da costa do litoral sufociano, e eu peguei uma baleia pra matar, que é o Hall Mops. E só tinha um Hall Mops e um caranguejo por 50k de XP. Falei, pô, talvez compense. Não começou, o Hall Mops me matou em 3 turnos, e não tinha nada que eu pudesse fazer. Toda vida que eu conseguia rilar, era muito menos do que as duas porradas de 150 de dano que ele me dava. E não sei porquê, apesar da minha espada estar na frente, tentando me tancar, ele ignorava a minha espada e batia em mim. Resumindo, eu não tenho capacidade de matar um Hall Mops. Como eu tô no servidor normal e não no servidor hardcore, pra eu descobrir isso, basta eu resolver trombar um Hall Mops, tá ligado? Mas se eu tivesse no servidor hardcore, eu teria perdido o meu char. Então assim, servidor hardcore não é pra quem tá começando a jogar, já deu pra entender isso daí. Servidor hardcore é pra quem já tem experiência no jogo, e aí que é um desafio de tipo assim, será que eu consigo evoluir um personagem e nunca morrer? É um desafio, tá ligado? Como tem gente que gosta de desafio, os caras mandam bem. 44. Vocês veem que não tá difícil subir o lenhador, né? As madeiras de nós, elas dão muito XP. Tá? Muito XP. E eu espero que elas tenham um valor inestimável de mercado, porque se elas não tiverem, a gente vai pro 60 muito rápido, porque eu vou fazer tábua com essas madeiras de nós, e fazendo tábua com essas madeiras de nós, a gente tá bem. Cada tábua dá 131 XP, então a gente vai subir muito rápido pro 60. Assim espero, pelo menos. Cumpri até o bônus agora, não sei porquê, velho. Nem precisa cumprir o bônus desses caras. Isso aqui dava mil de XP. Agora já não dá mais pelo... Ih, velho. Nossa, acho que a gente lotou, guys. Mano, eu tô longe da oficina de lenhadores, hein? Mesmo assim, vale a pena ir pra oficina de lenhadores, guys. Como eu tô lotado, eu vou ter que ir lá fazer tábua. Vou ter que ir lá fazer tábua. Acabei de descobrir também que o companheiro do Zonha passou a gravar vídeos usando a facecam, como eu tô gravando aqui. Então, dá uma força lá pra ele nos vídeos de Shadowverse. Eu assisto os vídeos de Shadowverse do canal. Shadowverse é um jogo muito legal, guys. Eu não sou muito bom em card games, tá ligado? O Zonha, ele é infinitamente melhor que eu em card games. Mas, eu até às vezes sinto vontade de me arriscar a jogar os card games. A raciocínio dele é muito melhor do que o meu pra card games. Eu sou mais da galerinha do MMO e dos jogos de ação. Às vezes é aí que eu faço Street Fighter V. No começo do canal eu fiz BF1. Eu sou mais desses jogos assim. Pub, em breve vocês vão ver vídeo de PUBG. Vamos nessa. Eu vou ter que fazer um bang de novo aqui, guys. Arriscado, que é jogar sem madeiras no chão. Pra poder aliviar um pouco o meu peso. Pra poder fabricar as tábuas. Rapidamente rápido. Pra ninguém vir aqui e pegar a nogueira que eu joguei no chão. Show. Ó, aliviou bastante o peso. Agora eu pego a noz de volta. Beleza. Pra gente não se ferrar de novo. Vamos direto pro Zap, guys. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês antes disso. Quando eu cheguei no nível 50. Eu passei a poder usar isso aqui, ó. Saco de viagens. Essa é uma mecânica nova que não tinha na época que eu jogava. Basicamente você entra dentro. É um Zap. Que dá num lugar que é só seu. Olha que louco isso aqui, velho. E você pode personalizar ele, mano. Você pode... Olha que legal. Você pode escolher o tema dele aqui, ó. Por exemplo. Você pode colocar o tema máquina. Olha que louco, guys. E aí você entra aqui e tá no tema a máquina. Tá ligado? Cara, isso é muito legal, velho. Teletransporte pra outra sala. Tornado acessíveis os membros da guilda e amigos. Você pode autorizar os seus amigos a entrarem aqui. Isso é muito da hora, cara. E dá pra você personalizar ele aqui também, ó. Você pode personalizar todo o seu lugar. Colocar móveis. Isso é muito louco, guys. Isso aqui é muito louco, cara. Depois eu coloco os móveis, tá ligado? E o mais importante é que você tem uma roleta. Você pode interagir, ó. Usar a loteria. E ela te dá um item. Se eu não me engano. Ó. Você ganhou CGCax de pera. Eu não sei o que é isso que eu ganhei. Tá? Mas tá aqui, ó. É uma bala. É um doce. E aí você vê. Isso aqui, ó. Não possui... Não possuir... Condições. Não possuir o item sabor de CGCax de pera. Você pode trocar isso aqui. Eu não sei o que isso aqui faz. Redescubra o sabor e todo o charme das docerias de antigamente com este doce de pera preparado artesanalmente. Não sei o que ele faz. Tá ligado? Eu não sei o que ele faz. Eu só sei que ele é intransferível, né? Vocês estão vendo que tá aparecendo aqui, ó. O símbolo do... Esse símbolo aqui, ó. É um símbolo de... Doce intransferível. Eu não sei o que isso... Ah, ele me dá um efeito, guys. Ó. Por 5 combates eu tenho mais 5 em danos. Bem legal, né? E aqui tem um baú, guys. Nesse baú, ele não é igual ao teu baú do banco. Ele é diferente. Tem umas coisas guardadas nele que não são minhas, são do meu outro char. Tá ligado? E você pode depositar coisas aqui que você queira depositar nesse baú, tá? Ele tem espaço limitado, se eu não me engano. O espaço dele não é infinito. Tá? E você pode depositar tudo aqui. Inclusive dinheiro, tá? E o Tossaco de viagens você pode acessar a qualquer momento. Aí você vem aqui e usa um zap. E no zap você pode ir pro fast travel de onde você estiver. Então isso é legal por quê? Porque você pode... Por exemplo, você quer ir pra uma cidade. Aí a gente tá aqui. A gente tá longe de algum zap. Então a gente poderia ir pra uma cidade, entendeu? Como você quer ir pra uma cidade, o que você faz? Você usa teu fast travel. Você vai pro teu saco de viagens. E do teu saco de viagens você usa o zap pra uma cidade. Então, de qualquer lugar que você esteja do mapa, você pode rapidamente usar o fast travel. Isso é muito legal. Porque antes você tinha que ficar andando. Na verdade, até o level 50 a gente tinha que ficar andando até o zap pra pegar o zap aqui pra sufoca. Pra depois pegar o zap de volta, pra depois andar de volta pra aquele lugar. E agora não. Você entra no seu saco de viagens e depois você vaza do seu saco de viagens já pra onde você quer ir. Você não precisa ficar esperando mais nada. Isso ficou muito da hora. Então, é uma mecânica. Aquelas mecânicas que você sabe pra que elas existem. Elas existem porque os desenvolvedores sabem que muitos usuários são usuários como nós. Que já tem uma certidade, então já trabalha, já tem que passar o dia inteiro fora de casa trabalhando. Quer dizer, a gente não tem tempo pra ficar sempre jogando, tá ligado? Então, o que a gente faz? A gente joga no tempo que a gente tem. Então, várias mecânicas como essa, por exemplo, do saco de viagens, é uma mecânica legal porque ela economiza o seu tempo. Tá ligado? Você consegue jogar o jogo economizando um pouco de tempo no fast travel. Entendeu? Então, agora passou a ser muito mais importante também a gente saber reconhecer os fast travels. Porque você logo vai conseguir, né? Deixa eu pegar aqui, eu esqueci. Vou ter que pagar mais 162 camas. Burrão. Porque eu vou pegar o set do level 50, que é esse aqui. Que é o setzinho que a gente vai usar, guys. Ficou faltando coisas? Ficou, guys. Que a gente pode complementar com coisas de outro set e tentar combar os benefícios de um set com o outro. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer agora é colocar esse cinto. Colocar essa cape. Colocar essas meias. E colocar esse helmet. E estamos aí, ó. Esse é o nosso set da LAN. Tá ligado? O que que sobrou aqui pra gente? A gente tá usando o amuleto do Papatudo. Uma aliança de Kogu. Uma outra aliança. E o martelo do Papatudo. A gente pode trocar esses itens, tá? Por outros itens, no caso. Se eu olhar aqui, ó. Talvez alguma arma ou alguma coisa que eu tenha aqui. Que seja mais eficaz, tá ligado? Assim como anéis. É, o mu não dá pra gente trocar. Mas, por exemplo, tem isso aqui, ó. 5 PA, alcance 1, danos de 5 a 13 pra ar. Olha aqui, ó. Encarnação de nível 1, 21 de vitalidade, 20 de agilidade. 1 de crítico, 3 de danos, 1 de iniciativa. Conjunto do Gobovo. E eu já posso usar isso. É pro nível 43. Então é uma arma, por exemplo, que eu poderia usar. Aqui tem uma espada de nível 55. Dá danos de ar também, ó. É do conjunto do Giclo. Que eu não sei o que é. Eu tenho um press pick ring aqui. Eu tenho um outro ring de Kogu aqui. Então, quer dizer, eu posso tentar combar coisas aqui. Usar coisas que, né, sobraram, no caso, daquele set. Tá ligado? Eu tenho várias coisas aqui que eu mesmo fabriquei. Se eu não me engano, era da época que eu tava com... Com o meu outro char lá. Porque ele já tava upando algumas profissões de crafting. Que eu nem vou tentar ficar upando agora. Eu posso, por exemplo, usar essa lança aqui no lugar do martelo do Papa Tudo. Vale a pena? Talvez não valha a pena. Porque é o seguinte, guys. Eu tô usando o martelo do Papa Tudo. Tô usando ainda o amuleto do Papa Tudo, né. E tô usando uma outra ring. Então, talvez compense trocar aquele anel por um outro anel. Tá ligado? Mas eu não vi ainda essa necessidade. Então, eu não vou trocar ainda aquilo ali. Ó, tem um anel campestre, ó. 16 de vitalidade, 17 de agilidade. Que é do conjunto campestre, enfim. Você pode ficar combando conjuntos aqui. Já que você escolheu um conjunto que só usa algumas coisas. Os meus atributos agora. Olha a minha inteligência. Foi pra 147. Diminuiu um pouquinho a minha sabedoria. Mas essa inteligência vem do meu set. A minha vitalidade também aumentou. Isso também vem do meu set. Tá ligado? E agora é que vem a coisa. Um dos próximos passos. Além da gente ir pro level 62 e obter a punição. Também é você agora. A partir de agora, pelo menos. Deixa eu ver se tem um mercado em Sufóquia. Mercados em Sufóquia. Caes das gelatinas. Mercado de consumíveis. Lá em cima o mercado de recursos. Longe, hein? Eu vou fazer o seguinte, guys. Eu vou dar um pulo lá em Astrube, velho. Porque o mercado de Astrube é tão mais fácil de acessar, velho. Que a gente vai conseguir vender as coisas mais fáceis em Astrube. Como o pessoal me informou, os mercados foram unificados agora. Se isso é realmente verdade. Então o mercado de Astrube, onde eu vou colocar a venda, a minha madeira de noz. Vai vender muito mais rápido. Eu não sei se os mercados foram realmente unificados. Se eles tiverem sido unificados. Se bem que... Eu não sei se eles foram unificados. Porque há muito tempo eu coloquei no mercado de Astrube a venda. Várias... Acho que um centro de tábuas, cara. De freixo. E eu nem coloquei isso caro, velho. E tá lá a venda ainda. Ninguém comprou o bagulho. Então, tipo assim... Obviamente que eu não vou perder de cortar nem essa Nogueira. E nem aquele Castanheiro. Mas se vocês não querem cortar, não corta. Eu corto. Não cortem, amiguinhos. Deixa que eu corto. Tchunga. A gente vai saber se esse mercado foi unificado, tá? Porque eu vou pra Bonta logo menos. Essa vai ser uma das nossas próximas missões, tá? Ó. Já tá diferente, galera. Sem madeiras de nós, já tá dando pra pôr a venda. Por 2.749. Deixa eu colocar aqui na pesquisa as tábuas, velho. Compra. Tábua. Ó. Tábua de grelhar. Pô, as tábuas de grelhar estão sendo vendidas o lote de 100. Tá sendo vendida a 48.400, guys. É sério isso? A tábua aglomerada tá sendo vendida a 3.480. Ah, tem um cara vendendo mais barato que eu. É por isso que ele... Que vão comprar dele primeiro. Eu vou ter que refazer aquela venda. A tábua compensada, que eu já devo ter também, lote de 100 tá custando 300. Nossa, os caras vendem a preço de banana a tábua de compensado. É, eu acho que tábua de freixo. Poxa. Que loucura, hein, cara. Guys, eu vou colocar a venda dessa madeira de nós mesmo, na moral. Com 207. Vou colocar a venda isso aqui. 2.749. Vou fazer um esquema. Vou colocar a venda por 2.700. Colocar a venda. Vamos lá. Mais 2.700. Colocar a venda. Beleza. Isso aqui, ó. Por que que eu não posso modificar, guys? 3.400. Modificar. Vamos modificar isso aqui. Ver se a gente consegue ter sorte agora em vender isso aí no mercado. Tá ligado? Eu não sei se os mercados estão unificados. O pessoal falou que os mercados estavam unificados. Se eles não estiverem unificados, eu vou ter que dar o meu jeito de ir pra Bonta. O mais rápido possível. E virar Bontariano. Porque o mercado de Bonta sempre foi melhor do que os outros dois mercados. E eu acho que ele ainda é. Tá? Não é por nada não. Mas acho que algumas coisas não iriam mudar. Eu não parei de jogar por tantos anos assim. Então, como eu acho que Bonta ainda é um... Talvez ainda seja um mercado predominante. Se não tiverem sido unificados os mercados, é melhor procurar o que eu preciso em Bonta. O chapéu do papatudo já era. Eras e eras. Dissociar. Eu não consigo dissociar. Não, relaxa. Eu não quero nem saber também. Ordenar. Por nível, por categoria. Ordenar por categoria. Olha que lindo. Nem lembrava que dava pra fazer isso, cara. Dá pra ordenar por categoria. Olha que delícia. Tá tudo ordenadinho, bonitinho. Pra você saber tudo que você tem. Olha que maravilha. Show. E, enfim. Esse é um dos nossos objetivos agora. Um dos nossos objetivos agora é a gente subir pro nível 62. Outro dos nossos objetivos. Ir pra Bonta. Mais um dos nossos objetivos agora. É subir a profissão de mineiro pro nível 40. Ou quanto antes. Pra poder minerar cobre. Tá ligado? E, é... Bom. Agora vamos fazer um teste. A gente fez as coisas todas. Agora vamos fazer um teste. Que teste é esse? Eu vou testar como é que tá os meus ataques de inteligência. Vamos ver quanto tempo de vídeo já tá dando, guys? É também 29 minutos. Beleza. Dá pra gente testar tranquilão. Vamos lá. Eu vou testar onde eu conheço o lugar. Bahia Sufokiana. Vamos lá. Acho que eu usei errado. Usei errado mesmo. Era pro litoral Sufokiana. Que é aqui. Tá? Então, aqui tem os Arvraknidius. Eu falei pra vocês que dois Arvraknidius já não era uma coisa tão simples de lidar. Esse é mob mais por menos, ó. 19k de XP, 2 mililobos e 1 prespic. Um mob bem de boa. Você não vai ter problema em concluir esse mob. Tá pedindo pra gente fazer Blitzkrieg. Bom, pelo tanto de inteligência que eu tenho. Ah, já melhorou bem o Daner. Inclusive, bem o suficiente pro Blitzkrieg. Ó, olha que legal, guys. Esse set que eu tô usando, do LAN, ele me dá mais um PM, ó. É um bônus de usar os equipamentos. Então, agora eu tô com 4 PMs. Quer dizer, eu tenho mais movimento do que eu imaginei que eu pudesse ter. Vamos ver se a gente consegue acabar com o mililobo. 94, a gente não vai conseguir, guys. Acho que eu me ferrei. 97. É, perdemos o bônus porque eu não consegui acabar com o mililobo. Perdemos o Blitzkrieg. Isso. Eu devia ter me buffado antes de usar o Blitzkrieg aqui. Olha que legal. É muito bom você ter mais um PM, cara. É muito bom você poder fazer 4 movimentos, tá ligado? Eu só posso fazer 4 movimentos porque eu estou usando... É... Porque eu tô usando esse set por completo. Uma outra coisa que eu achei bem legal é que esse set tem cores preto e branco. Eu achei que as cores dele eram outras. Essa aqui é a nossa amiga mina... Que mina que é essa? Essa aqui é a mina da dungeon. Aqui eu não sei se é uma dungeon, se é o fim de uma dungeon ou alguma coisa assim. Eu já achei que... Nossa performance aqui já foi mais forte. Contra esses inimigos. Ó. Aquele ali é mais um mob e mais por menos, guys. Se eu bem vi ali, ó. É um Arvacrid, um Javali, um Mililobro e um Presby. Vamos nesse. O que que dá é isso aí? Ó. É uma ótima posição pra gente enfrentar o mob. Enquanto você não dá o ok na batalha, você pode comer pão, tá? Depois que você der o ok na batalha, você não pode mais comer os seus pães. Beleza? Se eu não me engano, esse cara que eu tô usando aqui, esse set que eu tô usando, ele também me dá mais um de alcance, tá? Ó, o alcance é um até cinco, tá? E eu tô com um até cinco. Eu não sei se o alcance já tá mencionado aqui ou não, tá ligado? Mas eu sei que é que esse set me dá o de alcance, cara. Meu bônus agora é o zombie. Eu só posso usar um PM por turno. Então, eu tenho que ficar paradão aqui, eu não posso ficar me mexendo muito, tá ligado? Esse bônus, ele não é problema desde que ninguém encoste em mim. Realmente ele não é problema desde que ninguém encoste em mim. Ele é bem de boa. A espada vai lá primeiro, então a espada já vai começar a segurar um pouco os caras. Tá? Não, eu já tenho como começar a matar o Arvraquid. Arvraquid, desculpa. O meu dano já tá bem mais alto, em função da quantidade de... Ah, eu esqueci de usar o ponto de movimento, guys. Caguei o bônus. Caguei o bônus, guys. Mas enfim. Eu já... Bom, agora pelo menos eu posso me movimentar livremente, né? Não preciso ficar fazendo charme na minha movimentação. Já deu pra perceber que o meu dano, ele tá muito absurdo contra o Arvraquid. Eu tô dando quase 200 de dano quando eu tô com a Fúria carregada. Então assim, já é bastante interessante esse set. Eu tô usando ainda algumas coisas do Papatudo, né? Uma coisa muito importante. Muito importante mesmo. Vale a pena muito vocês saberem. Nesse jogo, existe um... No site oficial do Dofus, que é o dofus.com, existe uma sessão chamada enciclopédia. Nessa sessão chamada enciclopédia, são dispostos todos os sets do game. Todos os sets do game. Se você clicar nesses sets do game, ele vai te dizer o que cada set te concede, o que cada parte do set te concede em termos de atributos. E quais são os atributos bônus que os sets te conseguem quando você tá usando eles todos juntos. Quando você tá usando todas as coisas que aquele set, todas as peças daquele set. Ele vai te mostrar todos os atributos bônus que você ganha. E esses atributos bônus, eles funcionam de forma gradativa. Tá? Como assim de forma gradativa? Funciona da seguinte maneira. Eu ganho uma capa. Eu ganho a capa do Prespick, cara. Eu já tenho o cinto do Prespick e a capa do Prespick. O set do Prespick, por exemplo, ele é um set de Wisdom, tá? Ele é um set que potencializa o XP que você ganha. Então, tá vendo? Todas as coisas dão inteligência e Wisdom. Ele é um ótimo set, por exemplo, pra gente usar. Esse aqui, do LAN, do LUN, ele já tava pronto. Como eu falei pra vocês, eu ganhei esse set quando eu assinei o jogo pela última vez. Foi um presente que o jogo me deu. Por isso eu tô usando ele. Inclusive, ele tava até meio que guardado pro meu hupper, pro meu hupper mago. Só que eu deixei pra usar esse set nesse char, porque ele combina melhor com os atributos desse char aqui. E porque agora eu só tô jogando com esse sacreir aqui. Então, eu falei melhor a gente deixar o set pro sacreir, tá ligado? Mas se você for lá na Encyclopedia, você tem todos os sets, tá ligado? E o set do Prestig, por exemplo, ele é um ótimo set. Porque ele dá um pouco de inteligência e um pouco de Wisdom, que é justamente o que eu precisaria pra poder upar melhor aí do level 50 pro 62. O Wisdom, pra cada ponto de Wisdom que você ganha, você upa um certo tanto de... Você ganha um bônus de XP a mais. Então, quanto mais o Wisdom você tiver, mais XP você ganha, tá? E não é pouco. Compensa bastante, viu, velho, você usar a tua Wisdom. Beleza? Então, considera isso, tá? Por enquanto eu não vou trocar, porque não tá completo o meu set do Prestig, que ainda tem o elmo do Prestig e tal. Essas batalhas de 5 estrelas que você vê, 5 estrelas amarelas e depois 5 estrelas vermelhas, é o quanto a batalha tá bufada em espólios. Tá? Então, vai ser muito legal. Muito legal. Vai por mim. Beleza? Vai ser muito legal usar um set Presby, que quando a gente tiver, porque isso vai ajudar bastante a gente a upar. E depois de um determinado momento, um determinado nível, esses mobs mais por menos que a gente pega, por exemplo, eles são mobs fáceis. Se eu não estivesse usando essas equipes, e eu não tava, por exemplo, agora há pouco, vocês veriam que mesmo assim a gente teria um desempenho tranquilo contra eles, a gente não teria problema. Logicamente, se você tá pretendendo pegar 4 Arvraknidius, 5 Arvraknidius, por exemplo, você não vai querer usar o teu set Presby de Wisdom, porque você vai precisar do teu dano. Aqueles 160 de dano que eu acabei de dar, eles vão ser fundamentais, porque um Arvraknidius com 460, ele toma 3 hits desse dano e ele morre. Então, quer dizer, ele vai acabar morrendo sem conseguir se healar. Mas imagina se eu não tivesse esse dano. Imagina se eu tivesse dando aqueles 49, 50 de dano que eu tava dando ali no começo. Aquilo ali vai ser complicado, porque de 3 turnos pra você matar 3 conjurações, isso passa pra, sei lá, 9 conjurações, entendeu? Então isso vai aumentar muito a resistência deles. Aí acaba ficando complicado. Além do fato de que eu vou perder vitalidade, tá? Porque esse set aqui me dá vitalidade além de inteligência, beleza? Como eu falei, como eu tava falando, se você for na enciclopédia lá no dofus.com.br, você tem todos os sets do game. Então, por exemplo, ainda me faltam espaços, por exemplo, onde eu conseguiria colocar sets nessa parte aqui, ó. Amuleto, anéis e arma, tá? O escudo é complicado, porque o escudo, se eu não me engano, ele depende do teu nível de alinhamento. Então pra você poder usar um determinado escudo, você precisa começar a usar o PVP do game, tá? Alguns sets tem como parte do set o escudo. Então ele te obriga a ter alinhamento pra usar um determinado set, entendeu? Só que isso já é uma coisa complicada. Se eu não me engano, esse escudo aqui que eu tô usando, ó, escudo do intrépido, né? Efeitos, tal, ele pode ser usado a partir do nível 1. Beleza? Olha a observação do item. Esse escudo não protegerá de sua própria estupidez. Muito bom isso aqui, cara. Enfim, só pra vocês entenderem. Esse escudo, por exemplo, ele não te exige isso. Ele pode ser usado a partir do nível 1. Mas tem escudos, pelo menos na época que eu jogava, que era assim. Pra você poder usar um determinado escudo, ele te pedia pra você ter um determinado nível de alinhamento. Que era o nível de PVP. Então você tinha que jogar a PVP pra você tomar o alinhamento. Quando você toma a decisão de ir pro PVP nesse jogo e liga teu alinhamento, teus pontos de alinhamento. Quanto mais batalhas de PVP você vencer, maior vai ser seu alinhamento. Quanto menos batalhas você vencer, pior vai ser o seu alinhamento. Qual que é a premissa, tá? Você passa a agredir outros jogadores e a ser agredido por outros jogadores. Então às vezes você tá querendo fazer alguma coisa, você tá num lugar e você tá empenhado em fazer uma tarefa. E aí você pega um mob. E quando você sai desse mob, sai desse mob que você tá na merda, que você tá sem vida, que você tá sem nada. Que você tá com seu set de PVM, seu set de PVP tá tudo guardado. Você é agredido por um player. E aí você tem muito pouco tempo pra rir lá toda a sua vida comendo pão. Colocar o teu set de PVP. E você ainda corre o risco dele não vir sozinho te matar. De ele vir com algum amigo, alguma coisa assim, pra poder cumprir uma tarefa. Porque geralmente as missões de alinhamento, eu não sei se elas ainda são assim, mas elas eram. Você pedia pros mestres da tua guilda lá em Bonta ou Brachmar te dar um pergaminho de alinhamentos. E vinha com o nome de, sei lá, 10 caras pra você passar pro outro lado da vida, fi. E aí você tinha que sair pra trás desses caras pra passar. E aí tem um lance que você usa, que você vê a localização do cara. Então você vai atrás dele pra passar ele, mano. Se você chegar lá e não conseguir passar ele, você perde seus pontos de alinhamento. Se você passar ele, você ganha pontos de alinhamento, entendeu? Então é complicado. Porque assim, você começa a ter que... Você começa a ficar sujeito quando você liga seu alinhamento a ser atacado a qualquer momento. De repente, é como eu falei. Você tá saindo de um mob, você tá na merda, você tá louco pra comer um pão. Você tá terminando alguma quest, alguma coisa assim. E de repente vem um cara e te agride. E fala, não, vou te tirar dessa porcaria aqui porque eu vim te agredir. Então para tudo que você tá fazendo que agora você vai ter que se defender do meu agresso. Às vezes você tá sem pão. Às vezes não dá tempo de você comer todos os pães e trocar o teu set todo naqueles segundos que você tem antes de começar a batalha. Então você se complica um pouco, tá ligado? Por isso que é sempre interessante também, também, a gente sempre ter duas builds de set. Como assim duas builds de set? A gente tem que ter um set pra PVM, Player vs Environment, que por exemplo, pro Sackler, pode ser um set baseado na terra. Por quê? Porque é onde você consegue absorver vida e usar o sofrimento negativo a teu favor. Absorvendo vida com a tua espada também absorvendo vida. Não focado no dano, porque você vai ter mais durabilidade. Então você pode encarar mobs mais fácil, você pode economizar mais o teu pão, você pode fazer uma par de coisa quando você tá nessa condição. Que é diferente, uma condição completamente diferente, por exemplo, de você ter um set de batalha PVP. Onde você tem que priorizar o quê? A quantidade de PAs que você tem, a quantidade de PMs que você tem, a tua evasão, capacidade esquiva, tá ligado? Pra você poder se movimentar quando você tá numa célula adjacente à do cara, certo? Todas essas coisas são coisas que você meio que prioriza quando você tá no PVP. Quando você tá no PVP, você quer ter mais pontos de ação, pra você poder tomar mais ações durante o seu turno, pra você poder surpreender mais o cara. Você foca no teu PM, que é pra você ter mais pontos de movimento, poder fugir do cara ou se aproximar do cara com mais facilidade, entendeu? Tudo isso são coisas que você tem que ponderar no momento que você tá entrando no modo PVP, tá ligado? Então geralmente é bom você ter um set de PVM e um set de PVP, beleza? E esses dois sets tem que ficar sempre no teu inventário carregando, porque se você for agredido quando você ligar teu alinhamento, você vai ter que trocar o set ali naquela hora, pra você poder participar da batalha, senão você vai ter um problemão, beleza? Mais ou menos por aí que a coisa se flui, tá? Só tem esse Arvacnidio vivo, o Prespic já morreu, então eu tô apenas garantindo que eu não seja atacado, pra eu cumprir o bônus, tá ligado? E vou testar, fazer um teste de hit nele, ó. Dando mais de 140 de dano a cada hit, aquelas batalhas que tinham 3, 4 Arvacnidios... Ó, o anel do Prespic, cara. Praticamente completa aí o conjunto do Prespic, faltando só o capacete do Prespic, a cabeça de Prespic. E aí você já pode sair jogando aí com o set de Wisdom, tá ligado? Enfim, como eu ia falando, né? É sempre bom você carregar esses dois sets, você ter essas duas builds, tá ligado? No PVP, no Dofus, geralmente você foca nos seus pontos de ação, pontos de movimento, tá? E no PVM, que é o Player vs Environment, você foca na sua sustentabilidade dentro da batalha, pra você poder tancar mais os bichos e você poder ficar mais tempo vivo sem maiores problemas, entendeu? Se eu não for atacado aqui, vai ser legal. Que talvez eu consiga cumprir esse bônus sem maiores problemas, velho. Eu já vou usar o Sacrifice e me distanciar deles, porque eu quero que eles fiquem grudados nas partes. Se eles usarem os Aracnes, dá pra mim matar os Aracnes antes dos Aracnes chegarem em mim. Vai por mim, eles vão usar logo menos a Evocação. O que que eu falei? Não tinha como ele não usar a Evocação. Felizmente a Evocação ficou grudada na espada, então eu vou aproveitar pra destruir tudo. Dura se ele me usa outra Evocação e a Evocação vem me buscar, tá ligado? Pode acontecer da Evocação querer vir me buscar. Vai por mim. Não, não quis vir me buscar. Ótimo, show de bola. E eu ainda vou conseguir acertar os dois. Só que se minha espada morrer, aqui eu vou ter um problema. Mas acho que minha espada não morre tão fácil assim, não? Até porque eu já tô dando bastante dano nas duas árvores. Ah, ela não vai aguentar muito tempo. A espada vai dar cabo dela rapidinho. Os arvacnídeos agora parece que ficaram mais fracos, depois que eu troquei de set. Então, eu já posso considerar que esses mobs de arvacnídeos aí, eles já não são mais tão perigosos pra mim, tá ligado? Isso tudo é questão de feeling. Nesse jogo isso tudo é feeling, guys. Você tem que ter o feeling de se aquele é perigoso, se aquele não é perigoso. Se dá pra você lidar com aquilo, se não dá. Tudo é feeling. Entendeu? E nos demos bem contra o mob. Dropamos umas coisas de arvacnídeos, matamos os arvacnídeos. Ó, a barra já tá indo. Quer dizer, quase 50% do level. Show de bola, guys. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, 50-amos, né? Finalmente chegamos no nível 50. Trabalhando duro aí pra tentar subir os níveis de profissão. Pá! Mas na medida do possível, 50-amos, rapaziadinha. Beleza? E é isso, caras. Próximo passo também, qual é? Trabalhar o meu set, né? Já tem que começar a pensar qual set que eu vou usar no nível 60, por exemplo, tá ligado? Já começar a pensar, né? Já que a gente vai pra Bonta, tem que começar a pensar também o que a gente vai fazer lá em Bonta. Como é que a gente vai se comportar, né? Nem sei também se eu vou pra Bonta. Preciso descobrir sobre a unificação dos mercados. Então a gente vai lá saber se os mercados realmente foram unificados. Se não foram. Entendeu? E dependendo da resposta que a gente tiver. Aí a gente começa a ponderar isso daí, tá? Por que que é importante a gente upar a profissão aqui mais do que nunca? Porque no começo você não tem como craftar o teu set de uma forma ou coisa. Eu tenho 60 mil camas no banco. Vocês viram ali. Tá? E qual que é o problema? O problema é que eu preciso de muitos camas. O set é caro, tá? Vai por mim. Se a gente for lá no mercado pesquisar preço de set. Quando eu definir o meu set, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos quanto é o preço do set. Acho que eu vou fazer isso no próximo vídeo. E a gente vai começar a juntar pra comprar esse set, tá? Qual que é o problema? Você não consegue traquear uma peça. Por exemplo, você vê lá uma peça que você tá muito afim de comprar. Porque o cara que craftou aquilo, ele craftou muito bem. Os status estão legais, as coisas estão legais. Com certeza você vai ver o preço dela e vai se basear naquele preço. E vai juntar aquele preço. Mas quando você terminar de juntar aquele dinheiro, você já não vai mais ter como comprar. Porque alguém já vai ter ido lá e já vai ter comprado. Alguém que já tava de olho naquele chapéu, naquele capacete, alguma coisa assim. Tem algum problema isso? Não tem problema, guys. Tá? Não tem problema porque sempre vai ter alguém vendendo aquilo que você quer comprar. Tá ligado? Tem muito player online. Então sempre vai ter alguém vendendo aquilo que você quer comprar. Mas é interessante você ir tendo meio que uma objetividade. Porque a sua objetividade agora é essa, tá ligado? Se você fala assim, pô, eu vou subir pro level 100, tá ligado? Não adianta muito você querer subir pro level 100 com o set. Porque vai ter uma hora que esses mobs aqui, eles não vão dar mais XP suficiente. E pra você enfrentar os próximos mobs, você vai precisar ter um set que tanque aqueles mobs. Pra que você consiga ganhar uma XP satisfatória. Então você tem que ponderar o tempo que você vai trabalhar. Pra você poder vender a sua madeira ou o seu recurso e usar os sets. Ou até mesmo você poder, tipo, fundamentar a tua própria profissão de crafting. Dá pra craftar? Dá. Obviamente. Não dá pra você craftar tudo. Já pensou se você fosse subir todas as profissões pro level 200? Antes de você começar a jogar? Você ia passar uma eternidade jogando só pra subir as profissões. Tá ligado? Então assim, a melhor coisa que você faz é ponderar isso, né? É a hora de você upar uma profissão, é a hora de você upar outra. Eu recomendo que você upe ferreiro e mineiro. Porque isso vai te dar... O dinheiro da venda desses recursos vai te dar bastante tempo. Vai te dar bastante dinheiro no começo do jogo pra você poder comprar esses sets de níveis mais baixos. E obviamente, vai fazer com que você possa abrir espaço e obter recursos pra você escolher qual vai ser a tua profissão de crafting. Tá ligado? Pra que depois você também possa ganhar dinheiro com a tua profissão de crafting que você escolheu. Entendeu? Então isso também é bastante fundamental. Essa fundamentação também é importante. Certo? O que a gente vai fazer agora, já que a gente tá com 194 ferros, na verdade, seria procurar as minas pra poder caçar. Uma coisa... O último teste que a gente vai fazer antes de eu terminar esse vídeo... Deixa eu ver se dá tempo de fazer. 48 minutos. Ainda dá tempo de fazer. É descer lá naquela mina. E lembra que eu falei pra vocês sobre aquele NPC? Que é o Feldspath. Que ele fica levando você de uma mina pra uma outra mina. Bom, eu tentei enfrentar... O problema é que no meio do caminho, o Feldspath, ele vai encontrar alguns caras. Alguns mineiros das sombras. E aí ele vai te pedir pra se livrar desses mineiros das sombras. E os mineiros das sombras, o espaço é pequeno. E eles são relativamente cruéis, os mineiros das sombras. Vocês já bem sabem que eles são do tipo que não dão mole pra ninguém. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar usar o Feldspath novamente. Qual que é a diferença? Agora a gente tá no level 50. Então a gente tem bastante vitalidade. 700 de vida, mais ou menos. E a gente tá com mais inteligência. Então a gente dá mais dano quando a gente tá sob o efeito de sofrimento positivo. E o que eu vou tentar fazer é justamente isso. Eu vou tentar tirar os 500 de vida dos mineiros antes que eles tirem toda a minha vida. Então eu vou tentar meio que matar os mineiros. Pra passar pelo caminho do Feldspath. Se eu consigo fazer isso, aí tamo bem. Porque daí a gente já sabe que a gente pode usar esse caminho dos mineiros. Pra passar de uma mina pra outra. Isso ajuda muito você a subir o teu nível de profissão de mineiro. Porque evita que você tenha que ficar andando pra uma mina, andando pra outra mina. Se não der pra você fazer o Feldspath, o que você vai fazer, guys? Você vai tentar, com certeza, marcar sempre com pontos de referência. Onde estão a localização das minas. Pra que você possa ficar indo de uma pra outra. Vocês viram que a profissão de mineiro é meio ingrata. Porque o recurso da mina acaba rápido. Demora bastante tempo pra spawnar. Mas por outro lado, sempre que você faz ali um circuito de mina, você acaba subindo um nível. Então, quer dizer, a experiência que você ganha por minerar os metais, ela é maior do que a experiência que você ganha cortando madeira. Então, assim, os minerais são menos abundantes. Mas você ganha mais experiência quando você consegue cortar os minerais. E eu acabei de trombar uma nogueira encantada. Isso significa que eu vou ficar com a capacidade de pods bem baixa. Não vou poder carregar muito peso. Já que eu acabei de perder 250 pods, né? Se você for levar em consideração. E esse bicho tá me tirando PA, velho. Tá me tirando PA pra caramba, mano. Não tô conseguindo bater nele duas vezes. O PA que eu tô perdendo. Eu tô com a capacidade de peso quase no máximo, guys. Tô achando que é melhor a gente dar um pulo em sufóquia. Antes da gente pegar o caminho do felds. Deixa eu ver se a gente consegue fazer isso. Tá. Vamos fazer aquele esquema. A gente vai pro saco de viagens. Do saco de viagens, a gente vai pra sufóquia. E aí a gente vai no banco de sufóquia. Por que sufóquia? Porque o preço que a gente paga pra viajar depende da distância que a gente tá do lugar. Eu vou pagar muito mais caro pra ir pras trubes, dali de onde eu tô, do que pra ir pra sufóquia. Então a gente vai pra sufóquia. Entendeu? Outra coisa, o sufóquia é mais vazio, tá? Então a movimentação aqui é menos travada. Apesar de parecer que vai demorar bastante tempo pra gente chegar no banco, não demora não. Qual é o cuidado que a gente tem que tomar? O cuidado que a gente tem que tomar, guys, é não ficar sem dinheiro. Tá ligado? Porque se a gente ficar sem camas, a gente não consegue atravessar o bagulho. A gente já tem dois anéis de prespe aqui, na verdade. Esse aqui tá bem diferente daquele outro. Olha, esse aqui reflete 3 de danos. Esse aqui dá 27 de 20, 14 de inch, 9 de sabedoria e 10% de crítica. Então quer dizer, vocês veem aí que as diferenças são muitas, né? De um mesmo anel pro outro mesmo anel. Ou seja, os atributos são todos variáveis. Normal isso? Normal. Sempre foi assim. Quando você for comprar anéis, você vai ver um anel... Você vai ver esses anéis de vários jeitos e tipos a todo momento lá no mercado. Você vai poder ver que tem nego que faz o anel da 50 de inteligência. Tem nego que faz o anel da 30 de sabedoria. Entendeu? Isso aí é tudo trabalho dos joalheiros magos, né? Os joalheiros que trabalham com runas e tal. Como é que faz isso? Só você subir, acho que no nível 65 de uma profissão, você passa a poder trabalhar com essa profissão nesse estado, né? No estado de magos. E pra fechar o vídeo, vamos lá tentar agora pro litoral sufoquiano. Pra depois... Ó, 50 só camas pra viajar pro litoral sufoquiano é bem de boa. Então vocês podem ver por quê? Porque tá bem perto do sufoque. Como tá perto do sufoque, você não paga caro pra fazer essa viagem. Você paga barato. E agora a gente vai lá pra perfuradora, entrar dentro da mina. Se tiver alguma coisa pra minerar ali, a gente já vai minerar o que tem ali. E depois disso a gente vai falar com o Feldspath. E ver se a gente consegue passar pelos mineiros das sombras aqui do jeito que a gente tá. Se conseguir, beleza. Se não conseguimos passar pelos mineiros das sombras, então a gente vai ter que colocar um ponto de referência nessa mina. Buscar outras minas e colocar um ponto de referência nelas também. Pra gente poder entender quando é que a gente vai conseguir jogar ali. Já achei a perfuradora. Esse era um mob mais por menos. Mas como a gente tá sem tempo aqui, eu não vou pegar ele. Já tem um pouco de ferro aqui e ali. Então já vamos... Antes da gente partir, já vamos... Pegar esse ferro. Só pra vocês verem, ó. A gente tá agora, level 45 de... A gente tá no 19 de mineiro. Então no próximo nível da profissão a gente já consegue coletar o cobre. Passar a coletar o cobre pelo menos. Aqui tem bastante bronze, ó. Pedra cobreada. O bronze é no nível 40, tá. Então o bronze é a próxima coisa que a gente pega. A gente pega... Depois do bronze pega o que? Acho que pega o manganês ou cobalto. Depois o manganês. Depois o estanho. Eu não me lembro, guys. Mas eu sei que... No fim das contas... Quando você jogava, né? Quando eu jogava eu tinha vários chars que eu conseguia conectar ao mesmo tempo porque eu pagava várias contas. Eu pagava três contas. Então eu jogava com três personagens ao mesmo tempo. Meu Iope era muito bom em... Nossa, olha esse cara, velho. Ele queria muito minerar. Ele largou a madeira de frecha e o cobre que ele tinha pego no chão. Olha isso. Com certeza ele queria muito pá o nível dele. Quanta madeira de frecha ele largou aqui? Três tocos de frecha. Foi pouco. E o cobre? Quanto cobre ele... Trinta e cinco pedras de cobre ele tinha largado aqui, velho. Vou guardar, obviamente. Largou, largou, né, amigo? Largou, tá largado. Não pode ficar arrependado. E agora vamos procurar o nosso amigo Felds. Achar o Felds agora. Ele vai mandar a gente se livrar dos mineiros das sombras. Se a gente conseguir, o que é interessante eu fazer? Vou fazer um vídeo com vocês só no circuito das minas. Mostrando todas as minas do jogo. E o que você faz, tá ligado? Você come pão. Porque você vai ter que ficar passando pela parte do Felds Paff. Nesse momento você vai comer bastante pão. E depois você vai ter que... Pra você matar os mineiros das sombras, você vai lá na mira. Minera tudo. Depois você pega de novo o Felds Paff e vai pra cima dos mineiros das sombras. Vamos nessa. Subir a bordo do carrinho. E aí chegamos, ó. O Felds tá aqui e a gente tem que ganhar esses dois mobs aqui, ó. Tá ligado? Então vamos lá. Vamos pegar sem mais delongas. Eu vou pegar e começar bem longe deles, tá? A ideia qual é? A ideia é eu poder ter tempo suficiente pra evocar a espada. Vai por mim, ela não vai durar muito tempo. Talvez eu nem precisasse ter evocado ela agora. Eles tem 590 e 480. Olha o tanto de dano que ele dá, ó. Já deu 100 nela. O que dói... Já deu pra vocês perceberem, né? Que o que dói muito neles é a porrada física. A porrada física dói pra cacete. Felizmente... A minha tá doendo pra caramba também. Isso é bom. 358. Se ele não tiver muito self-heel, cara... Vocês querem me perguntar o que foi que ele fez, né? Eu não sei, guys. Ele tirou um PA meu. Sem mais nem menos. Só arrancou o meu PA. Me arrancou dois. Limitando completamente minha chance de ataque. Que tal se vocês não puderem usar isso por muito tempo? Eu continuo... Sem o PA. Tenho noção disso. Olha isso, cara. Eu não tenho PA. Simples assim. Não tenho PA. Se você tá pensando que eu vou correr de vocês... Estou redondamente enganado, bicho. Eu não vou correr de você, velho. Isso. Bate na gente. Recuperei meu PA. Eu acho que a gente passou pelo primeiro, guys. Tamo ferrado no segundo? Tamo. Mas passamos pelo primeiro. É, velho. Vai devagar aí com essas porradas de picareta. Porque isso dói, tá? Show. Bolsa suspeita. Ó. Felizmente, guys. Era um mob só. Agora a gente vai falar que o Feldus vai subir no vagão. E ele vai levar a gente pra outra mina. Curtiram? Eu curti. Ó. Subir a borda do vagão. E chegamos na próxima mina do jogo, ó. Onde a gente tá? Essa é a questão agora. Estamos aqui, ó. Olha onde a gente veio parar, guys. A gente já reconheceu esse zap. Não tem nenhum zap que a gente possa reconhecer aqui, ó. Tá ligado? Vilarejo de a Máquina. Já temos esse zap também. Então, na verdade, assim. A gente não tá muito longe de onde a gente tava. Mas qual que é a coisa legal? A gente já se teletransportou de uma mina pra outra. A gente, infelizmente, já descobriu que tem um cara aqui. E ele tá minerando. Ó. Ele tá justamente trabalhando. Tem outro cara aqui trabalhando. Então, vocês já estão imaginando já que a coisa tá feia, né? Os caras tão trabalhando a rodo. E aqui não tem nada, véi. Pedra cobreada. Os caras tão num nível de mineiro bem... Essa mina é muito extensa. Vocês tão notando isso, né? Eu não conhecia ela. Ela é uma mina extremamente extensa. Olha o tamanho dessa mina, guys. Ó. Cobre. Muito cobre aqui. Se eu tivesse nível 20, eu já poderia sair cortando esse cobre aqui de boa. Mas eu não tenho. Cobalto. Ferro. Nossa missão é o quê? Coletar esse ferro. Por quê? Porque tem em mente o seguinte. A gente vai passar nessa mina e saindo daqui, a gente vai de novo pro Feldspath. Então, a gente vai pegar um mob. E ferro, ó. Show. Sempre que você fizer esse caminho do Feldspath, você vai notar que tem vários mineiros. Várias pessoas trabalhando nas... Vários caras trabalhando nas minas, tá ligado? Não vou mostrar todo o circuito de minas nesse vídeo. Vou parar nessa daqui. Vou encerrar esse vídeo. Tá ligado? Mas tenha em mente o seguinte, que num dos próximos vídeos a gente vai fazer todo o circuito de minas do Feldspath. Beleza? Já fica prometido isso daí pra vocês, pra gente poder, tipo, explorar todas as minas do jogo. Ou pelo menos parte delas, tá ligado? Não sei se ele leva pra todas elas, mas acho que ele leva pra grande maioria. E isso é muito legal. Eu lembro que eu usava muito isso quando eu tava com o Char no level 100 e pouco. Já que aqueles bichos, quando você tá no level 100, praquilo, pra você, pouco importa. Aqueles mineiros, eles nunca vão te oferecer nenhum perigo quando você tá no level 100. Então você consegue ficar sossegado, tá ligado? Consegue trabalhar sossegado nas minas e... Ó, os caras já arrebentaram a mina inteira, enquanto eu não tava aqui. Essa mina já é uma mina bem confusa, então você já não sabe, mas quando você tá indo pro caminho, ó. Você vai encontrar minério, véi. Aqui, por exemplo, eu acho que eu não entrei. Ó, já arregaçaram aqui tudo. E aqui? Já arregaçaram aqui tudo. Aqueles caras que entraram aqui, eles tão arregaçando a mina inteira. A gente não vai conseguir tirar nada de recurso daqui, ó. Ó, o cara tá lá. Desbancando a mina. Fazendo a mina virar miséria, ó. E possivelmente ele ainda me faz vazar ainda, ó. Se eu, qualquer coisa... Ele não vai me agredir porque eu não tenho alinhamento, então ele não me agride. Ele até pode me agredir, mas ele me agredir, custa pra ele pontos de alinhamento, por eu não ter um alinhamento. Entendeu? Então, por eu não ter alinhamento, custa caro pra ele me agredir. É ruim. Meio que ele tem que ficar convivendo comigo aqui, a não ser que ele queira sacrificar pontos de alinhamento. Aí ele me agride. Isso não vai adiantar muita coisa também, porque... Logo menos eu vou voltar. Estou me agredindo, não vai adiantar muito. Ó, totalmente detonada a mina. Tem um pedaço de ferro ali, vou minerar. Tudo isso pra você ir... Ah, a gente já tá quase no 20, guys. Quase no 20, ó. Tem umas pedras aqui no fundo, a gente não consegue cortar nada aqui. Essa é uma mina bem extensa. Vai por mim. Bem extensa. Elas não costumam ter tudo isso de tamanho. Olha isso, tem muito mineral aqui, guys, diferente. Muito mineral. Esse azulado aí é o cobalto, ó. Tem muita coisa aqui, cara. Essa é uma mina grande, bem grande. Isso aqui pra quem tá no level 60, 80 de mineiro, é uma maravilha. Você corta muito minério aqui. Acabamos de chegar no nível 20. Terminamos o vídeo em grande estilo, hein, guys. Chegamos no nível 20, guys. Podemos cortar cobre. Legal. O ferro não tem um valor tão alto de mercado. O cobre já é mais legal pra você poder cortar. Se você sair daqui, você vai descobrir onde você está. Então, saindo desta mina, é aqui que eu estou. Acho que esses bichos não dão a grécia. Eu acho. Tá, que eles não dão a grécia. Acho. Só acho. Sei como saio daqui. É só ir andando pra frente. A gente vai sair no templo do Sadida. E depois a gente já sai aqui pra normalidade toda já. Beleza? Então é isso aí. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo retorno dos vídeos de Dofus no canal. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? E é isso aí, guys. Valeu, falou e eu fui. Tchau. Tchau.